Imagens guardam sensações e momentos. E se elas trouxessem muito mais do que você espera? Imagens aéreas, profissionais e com finalização em ultra qualidade. Com a Lagoa TV é tecnologia certa e preço justo. Na tarde da terça-feira, 4 de setembro, foi realizado o quarto ciclo de palestras técnicas em TAPES promovido pelo Sindicato Rural do Município. Na pauta foi debatido a importância da soja em áreas de várzeas. Em entrevista à nossa equipe, um dos produtores que participou do encontro falou sobre a importância do evento. Como está sendo essa palestra? A implementação da soja e arroz, as duas culturas, pode ser plantada aqui na nossa região, que é uma região de várzea? Como é que você está vendo essa palestra? Olha, pode sim. Inclusive, a gente precisa de mais palestras como essas para cá. Porque a gente está à mercê de muita coisa, que a gente não tem alguém que nos oriente, que nos indique. Essas palestras vêm a calhar sobre isso. O que tu pode fazer na restiva do arroz para implantar a soja, o teu custo de produção, o que vai te sobrar, qual é o melhor seguro a fazer para a lavoura. Aí que nós temos que tentar diminuir o custo para aumentar o lucro. Porque se nós continuarmos com o custo alto e com a lavoura colhendo mal do jeito que nós temos, cada vez nós vamos quebrar mais. Essas palestras, assim, é muito bem-vinda. Tem que vir mais palestras para Tapes, para Camacuã, para essa região aqui onde é a arrozeira que está entrando a soja. Porque a soja está aqui, ela veio para ficar. A soja não vai mais embora. E quanto a isso, é excelente. Não tem o que dizer. Os caras são profissionais nisso, são experientes, são agricultores também que plantam, que sabem o que estão falando. Não estão falando nenhuma bobagem. É uma coisa que tu pode chegar e fazer na tua propriedade que com certeza vai dar certo. Tu já tem alguma área já plantada de soja também ou somente arroz? Tem, tem uma área de soja. Eu estou com 200 hectares de soja plantado o ano passado. Estou aumentando mais 100 esse ano na fazenda Cambará, ali onde o doutor Vinícius Mincarone. E pretendo parar com o arroz. A partir do ano que vem não tem mais arroz, vou ficar só com a soja, porque a rentabilidade entre a soja e o arroz é gritante a diferença. Com relação ao herbicida, agrotóxico, isso diminuiu, aumentou? Como é que foi nessa área? Ano a ano, tu vai baixando os teus herbicidas, vai baixando o teu agrotóxico, tu vai preparando a tua terra mais, vai ficando mais limpa. Cada vez tu usa menos herbicida. Eu comecei, quando comecei a produzir soja, eu fazia 4 até 5 aplicações. Hoje eu estou fazendo 3 até 2, esse ano a cada vez eu faço só com 2. Tem que tentar diminuir. É o que eu estou falando, nós estamos tentando diminuir o custo para aumentar nossa lucratividade. A próxima palestra está marcada para ser realizada no dia 11 de setembro, a partir das 18h30, com a pauta resultados do décimo NAT de TAPES e perspectivas com a exportação de arroz. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho